Bom dia, meus amigos, aqui é o professor Marcelo e este é o canal Resenha Florencia. Seja bem-vindo, curta o canal, inscreva-se e, se possível, ajude o projeto com apenas 2 reais por mês ou ainda sendo membro no Apoia-se. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Na verdade, ou ainda sendo membro ou apoiando diretamente no Apoia-se, agora sim, com apenas 2 reais por mês. Bem, a gente chega numa parte fundamental da lei, no caso da nova lei de licitações, que é a dispensa de licitação. Artigo 75, um longo artigo, não se iludam, não é porque tem um artigo só hoje que a gente não vai ler bastante coisa. O artigo 75 é longo. Então, como a lei passada, nós temos aqui um rol de dispensa, um rol bastante robusto. E aqui não tem muito o que fazer, a não ser uma leitura não preguiçosa. Tem que sentar a bunda e ler. Ler, entender e decorar. Então, esse é um dos vídeos que eu recomendo aí que você decore, quer dizer, que você favorite aí no teu navegador e volte aqui, faltando uma semana, para a sua prova. Dá uma escutada de vez em quando. É assim, não tem outro jeito. E vocês vão ver que eu não vou empiriquitar muito aqui hoje, não. Como não tenho feito, tá? Uma leitura agradável. Se eu conseguir fazer isso, está ótimo. Vamos lá, então. Artigo 75. É dispensável a licitação. É dispensável a licitação. Número 1. Inciso 1. Para contratação que envolva valores inferiores a 100 mil reais. No caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. Então, menos de 100 mil reais, obras e serviços de engenharia e serviços de manutenção de veículos automotores. Então, é dispensável a licitação nesse caso. Cabe contratação direta. 2. Para contratação, que envolva agora valores inferiores a 50 mil reais, no caso de outros serviços e compras. Então, aqui acaba sendo um inciso residual. Então, não é obra nem serviço de engenharia e não é serviço de manutenção de veículos automotores. Está abaixo de 50 mil reais, então, em tese, é dispensável a licitação. 3. Para contratação, que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação, realizada a menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação. Agora aqui, algumas condições. Então, vamos ler de novo. É a contratação que consiga manter as condições definidas já no edital antecedente, recente, porque é a menos de um ano. Vou grifar aqui. Quando se verificar ainda que na tal licitação, com menos de um ano. Número 1. Não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. Então, não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. Letra B. As propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores ao praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Então, aqui é a terceira hipótese. Depois, a gente vai tentar fazer uma listinha resumida, para que você se atenha a ela. 4. Para constatação... Desculpa. Desculpa, gente. Para contratação... Então, para contratação que tenha por objeto. Letra B. Bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários... Então, eu não vou nem destacar o nacional ou estrangeiro. Então, a lei admite que seja estrangeiro. Se admite que seja estrangeiro, naturalmente admite que seja brasileiro. Então, bens, componentes ou peças. Não importa a origem. Necessários a manutenção de equipamentos a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Quando essa condição de exclusividade for indispensável a vigência da garantia. Então, faz todo sentido. Olha, a gente não vai fazer a licitação, porque se a gente fizer, a gente vai pegar um fornecedor diferente. Então, aqui é dispensável a licitação, porque assim a gente consegue manter a garantia. Letra B. Bens, serviços, alienações ou obras. Desculpa. Bens, serviços, alienações ou obras. Nos termos de um acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional. Então, aqui agora, você pensa já que tem alguma coisa estrangeira aqui. Quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para a administração. Então, este é o inciso 4. Ainda tem letras C e D aqui. Letras C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Então, é um inciso vitaminado, né? Teria sido melhor fazer um novo artigo. Acho que era assim na outra lei. Mas vamos lá. Então, aí no inciso 4. Para contratação, o que tem por objeto? Agora, letra C. Produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada à contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, a valor de R$ 300 mil. Letra D, transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou exploração de criação protegida. Então, digamos que seja aqui tecnologia e royalties, tá? Vamos colocar assim depois. Nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica ou de inovação. Então, nas contratações realizadas por ICT, né? Pública ou agência de fomento. Fomento ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagem para a administração. Letra E. Hortifrutigrangeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia. Então, eu suponho que isso aí deva ajudar ou deva ter um fim prático, por exemplo, em creches, né? Em merenda e assim vai. Acho que é isso. F, letra F. Bens ou serviços produzidos ou prestados no país. Então, bens, serviços produzidos ou prestados no país, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Cumulativo. Então, aqui, se é cumulativo, esse E tem que ser destacado. Não é ou, né? Então, é alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Dispensável a licitação. Então, coisas militares, por exemplo, né? Eu imagino. Letra G. Agora, de novo, materiais de uso das forças armadas, com exceção, isso é importante, eu vou até mandar de cor, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo. Então, caneta, essas coisas, o pessoal lá do exército tem que fazer a licitação, tá? Quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da força militar. Então, aí, acaba sendo uma responsabilidade aí do comandante, né? Da alta cúpula militar. Letra H. Então, aqui eu acho que é uma hipótese bem fácil de entender, né? Hipótese que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e a escolha do fornecedor ou executante e ratificado pelo comandante da força militar. Vamos grifar isso também, porque depois a gente vai reescrever essa lista aí. E, letra I, abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estado eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes por motivo de movimentação operacional ou de adestramento. Então, a pessoa tá treinando, né? Letra J. J. Coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis em áreas com coleta seletiva de lixo, realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis com uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas ambientais e de saúde pública. Letra K. Que rol chato, né? De ler, pessoal. Aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos. Claro, né? Claro. Dispensa licitação. Dispensável, né? De autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatíveis. Por exemplo, o museu público aqui, né? Claro. Compatível. Letra L. Serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados ao rastreamento e a obtenção de provas previstas nos incisos 2 e 5 do cap. Do artigo 3º da Lei 12.850. A Lei 12.850 é a Lei de Organizações Criminosas, ou melhor, é. Sim, é a Lei de Organizações Criminosas e também uma lei que traça linhas de investigação criminal. O artigo 3º da Lei 12.850 trata justamente da investigação e dos meios de obtenção de prova. O artigo 3º dela, que está aqui, diz o seguinte. Em qualquer fase de persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de prova. Número 2. Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. E inciso 5, né? Era o 2 e o 5. Então, inciso 5 agora. Interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas nos termos da lei específica. Então, aqui, quando houver necessidade justificada, cabe, então, a licitação indispensável, tá? E, por fim, letra M. Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras, tais quais definidas pelo Ministério da Saúde. Então, aqui a gente termina o rol das letras A a M do inciso 4. Então, contratação que tenha por objeto qualquer coisa aqui. Voltando ao rol de incisos, né? Inciso 5 agora. Para contratação, com vistas ao cumprimento do disposto nos artigos 3º, 3º a 4º, 5º e 20, dessa lei 10973. A 10973, o que ela fala? É uma lei que dispõe sobre os incentivos à inovação e a pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e das outras providências. Então, vamos deixar salvo aqui que vai facilitar a nossa listinha depois. Então, essa lei dispõe sobre incentivos à inovação e a pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Vou deixar salvo aqui. Vamos ver o que que fala? Vou tentar bater o olho aqui no artigo 3º dessa lei. Então, só para constar, o 3º, 3º a 4º e 5º, tá? Eles todos estão situados num capítulo da lei que fala do estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativas de inovação. Vamos colocar assim, para resumir? Então, é disso que a lei trata aqui agora. Então, nesse tanto aqui, a licitação é dispensável. Eu não vou ler a lei, não vou ler os dispositivos, porque senão a nossa leitura vai ficar muito extensa, tá? E o objetivo não é esse. Basta saber que essa lei 10973 trata disso. Inciso 6º, para a contratação... Espera lá. Então, para a contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional... Contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional... Nos casos estabelecidos pelo ministro de Estado e da Defesa, mediante chamada dos comandos das Forças Armadas ou demais ministérios. 7º, nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou grave perturbação da ordem... Inciso 8º, nos casos de emergência ou de calamidade pública... Quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos... Ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Olha que interessante... E somente para a aquisição dos bens necessários... Ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídos... Ou melhor, concluídas no prazo máximo de um ano... Contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade... Vedadas a prorrogação dos respectivos contratos... E a recontratação da empresa já contratada com base no disposto neste inciso... Então, quer dizer, um inciso longo aqui, né? Muita informação... Inciso 9º, para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno... Então, aqui tem que ser PJ de direito público interno... De bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a própria administração pública... E que tenham sido criados para esse fim específico... Desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado... Inciso 10º, quando a União tiver que intervir no domínio econômico... Para regular preços ou normalizar o abastecimento... Inciso 11º, para celebração de contrato de programa com o ente federativo... Ou com a entidade da administração pública... Ou melhor, ou com a entidade de sua administração pública indireta... Então, ente federativo ou entidade da própria administração pública indireta da localidade... É isso, né? Que envolva prestação de serviços públicos de forma associada... Nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação... Então, só para constar... Aí é importante estudar a lei dos consórcios públicos, né? Para quem quiser... A lei dos consórcios públicos é a lei 11.107 de 2005... Estudem lá depois, porque é importante... Inciso 12º, vejam quanta coisa, né? Para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS... Então, contratação de produtos estratégicos para o SUS... Conforme elencados em ato da Direção Nacional do SUS... Inclusive, por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica... E em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência da tecnologia... 13º, para contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica... Quando se tratar de profissional técnico de notória especialização... 14º, para contratação de associação de pessoas com deficiência sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade... 15º, por órgão da entidade ou da administração pública para prestação de serviços... Desde que o preço contratado seja compatível com praticado no mercado... E os serviços contratados sejam prestados... Isso é importante, ó... E os serviços contratados... Sejam prestados exclusivamente por pessoas com deficiência... Se não, é uma forma de você dar um drible na administração... Não, é para ajudar pessoas com deficiência... 15º, para contratação de serviços... Uma instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária... Apoiar, captar e executar... Atividades de ensino, pesquisa e extensão... Desenvolvimento institucional, científico e tecnológico... E estímulo à inovação... Inclusive para gerir administrativo e financeiramente essas entidades... Ou para contratação... Ou para contratação... De instituição dedicada... A recuperação social de pessoa presa... Desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional... E não tenha fins lucrativos... Muito difícil acontecer, né... Se não tem fim lucrativo, quem vai querer fazer isso de graça? Poucas pessoas, né... Enfim... Reciso 16... Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno... De insumos estratégicos para a saúde... Produzidos por fundação que... Regimental ou estatutariamente... Tenha por finalidade... De apoiar órgão da administração pública direta... Sua autorquia ou fundação... Em projetos de ensino... Pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico... E de estímulo à inovação... Inclusive na gestão administrativa e financeira... Necessária execução desses projetos... Ou em parcerias que envolvam... Transferentes de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS... Nos termos do inciso 12... Que a gente já leu, né... E que tenha sido criada com esse fim específico... Em data anterior à entrada em vigor desta lei... É isso interessante, ó... Então... E que tenha sido criada... Para esse fim específico... Numa data anterior à entrada em vigor desta lei... E desde que o preço contratado seja compatível... Claro... Com o praticado no mercado... Então, pessoal... A gente acabou o rol... Eu não vou fazer uma nova lista... Porque vai ficar redundante... Então... O negócio é ficar vendo e revendo esse vídeo aqui... Rendo e revendo a lei... Então, agora a gente vai ler os parágrafos, tá... Parágrafo 1º... Para a ferição... Dos valores... Que atendam os limites... Dos incisos 1 e 2... Ou seja... 100 mil... No caso de... Obras e serviços de engenharia... E também no caso de serviços de manutenção de veículos automotores... E 50 mil... Nos outros casos... De serviços e compras... Então, para aferir esses valores aí... Deverão ser observados... Número 1... O somatório que for despendido... No exercício financeiro... Pela respectiva unidade gestora... Segundo... O somatório... Da despesa realizada com objetos... De mesma natureza... Entendidos como tais... Aqueles relativos a contratações... No mesmo ramo... De atividade... Então, quer dizer... É uma dispensabilidade... Mas é uma dispensabilidade muito bem fundamentada... Você já tem uma experiência administrativa... Então, você já tem... Substrato documental... Para saber que realmente não passa daquele valor... Então, não é assim... Ah, eu acho que custa menos de 100 mil... Então, a licitação é dispensável... Não... Eu sei que é menos de 100 mil... Porque eu tenho como instruir isso aí... No processo administrativo... Parágrafo 2º... Para os valores referidos... De novo, nos incisos 1 e 2... 100 mil obras e serviços de engenharia... 100 mil veículos automotores... Como é que é que o inciso 1 fala? 100 mil obras e serviços de engenharia... 100 mil serviços de manutenção de veículos automotores... E 50 mil outros serviços de compras... Voltando ao parágrafo... Segundo, se eu não me engano... Então, esses valores aí... Olha que interessante... Serão duplicados para compras... Obras e serviços contratados... Por consórcio público... Ou por autarquia... Ou fundação... Qualificadas como agências executivas... Na forma dessa lei... Então, isso aí é um assunto que vocês estudam mais... Em organização administrativa, né? Então, o que é uma agência executiva? É um novo tipo de pessoa pública? Não... É apenas um selo... Que se dá, salvo engano... Com o decreto do executivo... O chefe do executivo diz... Você agora é uma... Agência executiva... Já aconteceu isso com o Inmetro, né? Acho que o Inmetro é uma autarquia... E um dia ele já foi... Se ainda não é... Uma agência executiva... Então, olha só que interessante... O que vai acontecer... Para essas pessoas mencionadas aí? Então, se duplica... A gente pode escrever assim, ó... Deixa eu limpar a redação... Então, aqui, pessoal... Olha como é que vai ficar aqui... Interessante... Então, ó... Para... Consórcio público... Ou... Autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas... Então, para esses casos aí... Para essas pessoas... Os valores dos incisos 1 e 2 serão duplicados para compras, obras e serviços... Então, ó... Quando for... Quando for... Consórcio público... Ou... Autarquia ou fundação... Que sejam agências executivas... Como é que eu posso deixar isso aqui mais agradável? Então, quando for... Esse tipo de pessoa... Aqui, ó... A gente vai para 200 mil... 200 mil reais... E aqui... A gente vai para 100 mil reais, né? Então, você dobra... Então, você dobra aqui, né? Vai ficar assim, então... Então... Autarquias... Ou... Fundações que sejam agências executivas... E ainda os consórcios públicos... Então... A dispensabilidade deles... Dá um salto... Um salto dobrado, no caso... Aqui... A gente foi para 200 mil... E aqui para 100 mil... Porque aqui era 100... E aqui era 50... Simples assim, né? Então... Justamente porque serão duplicados, né? Então... Entendam isso... Avante... Parágrafo terceiro... As contratações que tratam, ó... De novo... Dos incisos 1 e 2 do capítulo desse artigo... Serão preferencialmente... Precedidas de divulgação de aviso... Na internet... Pelo prazo mínimo... De 3 dias úteis... Com a especificação do objeto pretendido... E com a manifestação de interesse da administração... E obter propostas adicionais de eventuais interessados... Devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa... Então, quer dizer... Você dispensa a licitação... Mas mesmo assim... Você cria um ar de objetividade, né? É dispensável... Mas ela vai ter parâmetros... Para pegar a proposta mais vantajosa ainda assim, né? Essa é a ideia... Parágrafo quarto... De novo... As contratações dos incisos 1 e 2... Ou seja... 100 mil e 50 mil... Naqueles casos lá que a gente já viu... Serão preferencialmente pagas... Por meio de cartão de pagamento... Cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público... No PNCP... Então, aqui é o cartão corporativo, né? O pessoal usa... Sei lá... Alguma autoridade vai fazer um Uber... Enfim... Mas tem que, claro... Dar uma publicidade... Parágrafo quinto... A dispensa prevista na linha C... Do inciso 4... Do capto desse artigo... Vamos lembrar o que é? Então, ó... A linha C do 4... Então, ó... O 4 está aqui... A linha C está aqui... Deixa eu copiar... E jogar lá embaixo... Vai ficar mais fácil... Então, ó... Pessoal... Tá, tá, tá... Aqui, ó... Essa dispensa aqui... Tá vendo? Essa dispensa aqui, ó... Que é... Contratação que tenha por objeto... Ficou muito pequena a letra, né? Contratação que tenha por objeto... Produtos para pesquisa e desenvolvimento... Limitar a contratação... No caso de obras e serviços de engenharia... Ao valor de 300 mil reais... Então, esses casos aí... Quando aplicada a obras e serviços de engenharia... Quando aplicada a obras e serviços de engenharia... Seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica... Então, você casa aí o inciso 4, a linha C... Com o parágrafo 5º... Então, quando for o caso de obras e serviços de engenharia... Então, a autoridade vai ter que ser... O responsável, enfim... Vai ter que seguir um procedimento especial... E vai ter uma regulamentação específica... Que não está na lei, claro... Né? Senão, ela já teria dito... Parágrafo 6º... Agora, ó... Para fins do disposto... Ou melhor... Para fins do... Inciso 8º do CAPT... O inciso 8º... Fala assim, ó... Deixa eu copiar aqui... Inciso 8º... Que é longo pra caramba, né? Ó... Já coloca um asterisco aí no teu inciso 8º... Porque vai vir um detalhe, ó... O inciso 8º... Vamos relei-lo, né? Então, será dispensável a licitação? Diz o inciso 8º... Nos casos de emergência ou calamidade pública... Quando caracterizada urgência de atendimento de situação... Que possa ocasionar prejuízo... Comprometer a continuidade dos serviços públicos... Ou a segurança de pessoas... Obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares... E somente para aquisição de bens necessários... Ou atendimento da situação emergencial ou calamitosa... E para as parcelas de obras e serviços... Que possam ser concluídas no prazo máximo de um ano... Contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade... Vedadas a prorrogação dos respectivos contratos... E a recontratação de empresas já contratadas... Com base no disposto neste inciso... Então, ó... Para esse fim aí do inciso 8º... Considera-se emergencial... A contratação por dispensa... Com o objetivo de manter a continuidade do serviço público... E deverão ser observados os valores praticados... Pelo mercado... Na forma do artigo 23 desta lei... Então, já já vou copiar o artigo 23... Porque a nossa leitura não é preguiçosa... Só me dei um instante... E adotadas ainda providências necessárias... E adotadas as providências necessárias... Para a conclusão do processo licitatório... Sem prejuízo da apuração de responsabilidade... Dos agentes públicos... Que deram causa à situação emergencial... Então, a lei está trazendo... Ela traz a dispensa licitatória... Mas, ao mesmo tempo, ela diz... Olha... Beleza... Mas eu não vou dar refresco não... Vamos punir... Vamos investigar... Vamos ver o que aconteceu... Porque se tem uma urgência... É porque alguém talvez tenha errado... Só para constar... O artigo 23... Que está aqui mencionado... É aquele que fala assim... Quer saber? Deixa eu copiar e colar... Ele é longo, né? Mas eu acho que é importante a gente deixar... Pelo menos o capte aqui... Pelo menos a gente bateu o olho... O 23 é aquele que fala assim... O valor previamente... Estimado da contratação... Deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado... Considerados os preços constantes... De bancos de dados... Públicos... E as quantidades a serem contratadas... Observadas a potencial economia de escala... E as peculiaridades do local... E a execução do objeto... Parágrafo 1º... No processo licitatório... De aquisição de bens... Contratação de serviços em geral... Conforme o regulamento... O valor estimado será definido... Com base no melhor preço... Aferido por meio da utilização... Dos seguintes parâmetros... Que podem ser adotados... De forma combinada ou não... Aí lembra pessoal... Tem o PNCP... Tem... O critério de contratações... Similares em um ano... Tem o critério de dados de pesquisa... Pública em mídia especializada... Tem a pesquisa direta com pelo menos 3... Sendo divulgados ainda... Claro... Com uma justificativa dos fornecedores... E que não tenham sido obtidos... Também com 6 meses de antecedência... Lembra... Uma pesquisa com base nacional... Na base nacional... De notas fiscais... E assim vai... Então... A lei está fazendo uma remissão... No artigo 23... Por razões óbvias... O artigo 23 realmente cuida de tudo isso... Nesse tanto... Eu não vou ler tudo... Porque a gente já fez esse estudo antes... Vamos ao último dispositivo de hoje... Parágrafo 7º... Não se aplica o disposto... No parágrafo 1º deste artigo... Ó... Pera lá então... O parágrafo 1º... É aquele que fala assim... Será que é aquele da dobra? Não... Não... Então... O parágrafo 1º fala assim... Vejam como a lei... Traz muitas remissões... A gente tem que ficar... Tem que ficar fazendo... Esse recorte... Esse corte e cola... Ó... Olha o parágrafo 1º do artigo... Ele fala assim... Para aferir aqueles valores lá... De 100 mil e 50 mil... Conforme o caso... O que que a autoridade vai ter que observar? Somatório do que for dispendido... No exercício financeiro... Pela unidade gestora... E... Somatório da despesa realizada... Com objetos da mesma natureza... Entendidos como tais... Aqueles relativos a contratações... No mesmo ramo de atividade... E aí... Ó... Olha o que a lei fala... Não se aplica isso aí... Do parágrafo 1º... As contratações de até... 8 mil reais... De serviços de manutenção de veículos... Automotores... De propriedade do órgão... Ou entidade contratante... Incluído o fornecimento de peças... Então pessoal... Ó... Aqui a gente... Aqui... O que importa mais é o inciso 2º... Lembra que até 50 mil reais... O serviço de manutenção... Tá aqui ó... O serviço de... É... Desculpa pessoal... Até 100 mil reais... O serviço de manutenção de veículo automotor... Teoricamente é a licitação dispensável... Tá... É uma dispensa de licitação na verdade... Então... Até 100 pau... Né... Serviços de manutenção de veículos automotores... A licitação... É... Você pode dispensar a licitação... E aí... O parágrafo 1º... Traz um detalhe... Ó... Para aqueles casos lá... Também no inciso 1º... A autoridade vai ter que observar isso aí... Né... Esses somatórios aí... Só que o parágrafo 7º fala... Olha... Não precisa observar o parágrafo 1º... Quando... Não passar de 8 mil reais... Quer dizer... Fica mais simples ainda... E isso inclui o fornecimento de peças... Tá... Isso inclui o fornecimento de peças... Então tem que trocar o câmbio de um carro... Vai... Da prefeitura... 3 pau... É o valor do câmbio... Então aqui a licitação... Pode ser dispensada... Com base também nos critérios que eu mostrei aqui hoje... E não precisa aplicar o parágrafo 1º... Agora... O tal câmbio lá... Custa 12 mil reais... Aí tem que aplicar o parágrafo 1º... Porque passa de 8 mil reais... Tá... Pessoal... É isso... Espero que vocês tenham gostado... Eu sei que não é uma leitura das mais agradáveis... Mas... A gente não teve de escolha, né... A gente escolheu... Fazer concurso público... Então a gente tem que se lascar mesmo... É isso aí... Um abraço... Até mais... Tchau...